Olá, tudo bem? Parabéns! Você chegou ao final do curso Estratégia de Disseminação de Larvicida para o Combate ao Inscrito Aedes. Vamos revisar alguns pontos? Ao passar pelo primeiro módulo, você conheceu um pouco sobre o comportamento do Inscrito Aedes, seu papel na transmissão das diferentes arbovinozes, conheceu também as estratégias de combate ao retorno no Brasil, que fazem parte do Programa Nacional de Controle da Dengue ao longo dos anos. Listamos os principais IGRs que atuam nos mecanismos envolvidos no desenvolvimento e muda dos insetos e o resumo dos estudos comprovando sua eficiência. Assim, a OPAS e a Coordenação Geral de Vigilância das Arboviroses selecionaram as áreas de intervenção com estações disseminadoras larvicidas com suas respectivas áreas de controle em cada município. As estações disseminadoras de larvicida tratam-se de um pote plástico com água para atrair os mosquitos aedes. Ele é recoberto com tecido preto, umedecido, no qual é impregnado uma larvicida em pó muito firme. Essa técnica, além de eficiente, não necessita de grandes investimentos, pois os materiais para a montagem de uma estação disseminadora de larvicida são de baixo custo e façam aquisição, tanto como os materiais necessários para a montagem, impregnação, instalação e manutenção das estações disseminadoras de larvicida. Depois da montagem finalizada, as estações disseminadoras de larvicidas estão prontas para serem instaladas em áreas externas, como pátios, varandas, garagens ou terrenos fechados, e também dentro das residências, em cozinhas, áreas de serviço, seguindo alguns cuidados, como ser disponibilizado em ambientes de sombra e protegido da chuva e do sol, mas não fechado. Fora do alcance de crianças e animais para evitar que eles virem ou danificam a estação disseminadora de larvicida, instaladas a uma altura não superior a um metro e meio. Vale ressaltar que as estações disseminadoras de larvicida não apresentam risco aos residentes das casas onde estão instaladas, e cabe ao morador apenas completar com água quando for necessário. Você conheceu as quatro formas de distribuição das estações disseminadoras de larvicida. Homogênea, perimetral, ilha ou cruz e de manutenção temporária ou permanente. Agora, para obter seu certificado, realize a avaliação final.